Olha aí galera, 8 de Março de 2020, Dia Internacional da Mulher, e eu estou aqui mostrando aqui mais uma vez o parque de pessoas aqui de Orlando, na Flórida. Olha os carrinhos aqui, sobe, desce, vou mostrar para vocês aí, o pessoal vai passar aqui nessa montanha russa, já já, lá vem, lá vem, lá vem, é um negócio emocionante, viu pessoal, dá emoção até para filmar, é emocionante, é isso, olha. Olha os gritos, olha os gritos, eu espero que tenha dado para mostrar, porque realmente é uma coisa incrível, aliás, com tudo aqui, com tudo aqui é incrível e um pouco surpreendente. Ok, 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 ok.